A mente é um espelho, uma luz que brilha. Não esqueça de limpar todos os dias. Não deixe que fique com pó. Não tem espelho, nem pó, nem escuridão. Apenas a mente brilha. Acha que sabe o que tem que fazer, não é? Eu esperarei até o enterro por seu retorno. Até mais. 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 até mais.